Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Galera, mais uma importação, celular Dodge S68 Series, esse aparelho pessoal pode ficar submergido dentro da água, um metro e meio de água por duas horas, segundo o fabricante. É um aparelho aí com 128GB, 6GB de memória RAM e 128GB de armazenamento. Vou estar abrindo o aparelho e a gente está vendo a qualidade do aparelho, a aparência. Eu só sei que é um aparelho bem robusto, aparelho aí para o dia a dia. É no meu caso, às vezes o aparelho cai muito, então eu resolvi comprar esse aparelho. Abrindo aí em primeira mão, junto com vocês. Observando aí, Dodge modelo S68 Pro. Carregador tipo C. Carregadorzinho turbo. E aqui está o nosso aparelho. Chave de tira chip. Aqui dentro, com certeza, manual, o manual do aparelho. Embalagem bem bacana, pessoal. Muito bem embalado. Lembrando que eu não fui taxado, tá? Um aparelho bem pesado. Não é um aparelho leve. Aparelho bem grosso, bem resistente mesmo. Ele imita o Caterpillar. Pessoal, gostei muito do aparelho. Tem um suporte aqui do lado. Esse aqui não é a capa, pessoal, do aparelho. Aparentemente não é a capa. É o aparelho mesmo que é assim, bem robusto. Um aparelho bem resistente mesmo. E eu vou estar ligando o aparelho, ver se tem alguma carga na bateria. O aparelho já veio aí carregado, sistema Android. Isso. Três câmeras e o flash. É só configurar o idioma. Tem que aceitar os termos. Prontinho, o aparelho já reiniciado, 96 de bateria, ou seja, o aparelho totalmente carregado. Agora vamos olhar pessoal, a câmera do aparelho, a qualidade da câmera. O aparelho tem uma excelente câmera. Algumas pessoas comentaram que essa câmera não é boa noite, mas de dia aqui eu estou observando que é excelente a câmera, qualidade muito boa. Câmera selfie muito especial, muito bacana mesmo. Olha pessoal, o aparelho custou mil e cento e poucos reais. No Brasil ele custa 3.500 reais. Então eu não fui taxado, lembrando que você pode ser taxado. Então fica aí a seu critério, arriscar a importar ou comprar por 3.500 reais no Brasil. Dodge, 6 GB de memória RAM e 128 GB de HD. Então é isso aí, um abraço, que Deus abençoe cada um de vocês. Qualquer dúvida, o WhatsApp está aí na capa do canal, é só tirar a dúvida. Fui!